Olha, muita música sertaneja numa noite de alegria e animação em mais uma sexta-feira de Five 2017. Quando o papo é diversão, a Five tá bombando. Tá boa, tô adorando tudo isso. O endereço certo da alegria. Com certeza, agitação total. É sinônimo de alegria, é conhecer pessoas, é muito bacana. Tanta animação assim tem explicação? Olha como o lugar tá bonito. Sexta-feira à noite foi de produção caprichada. Retoque no batom, ajeitada no cabelo, aquela conferida no chapéu. Agora vai, é selfie pra todo lado. Esse é o clima na Five pra todo mundo curtir. Mas antes de cair na dança, uma pausa pra fazer aquela boquinha. Como tá o espetão de cafta aí, hein? É uma tradição, é muito bom, né? E sabe que tem mais, né? A organização pensou em tudo mesmo. Claro, não poderia faltar. Pra quem gosta de contato com os animais, tem esses grandalhões aqui, ó. Curiosidade pra ver os touros de perto e até fazer um carinho. A conferida nas máquinas agrícolas também faz parte do passeio. E pra festa ficar completa, arena lotada. Povo animado, bacana, bem legal. A festa tá boa. Tá ótima, tá ótima. Esse ano tá show de bola. Surpreendente a festa, o volume de público e a estrutura sensacional. Uma grande festa regional, uma das melhores aqui dessa região. Os organizadores aqui estão de parabéns. Pedro, Paulo e Alex fecharam com sertanejão pra ninguém ficar parado. Olha aí o P.M.A. Todo mundo me conhece, sabe bem quem eu sou. Tenho sombra de pecador, só os estados, você sabe que elas vão lutar. Olha aí o P.M.A. Muito legal. E hoje tem mais Five, viu? Com o show de Jades e Jadson. E amanhã, Felipe Araújo faz o encerramento. E no último dia, a entrada é de graça.